Putz, o time inteiro. Não, não, não! Viu? É disso que eu tô falando, mano. Por favor, não usem jug. Não usem jug. Caralho! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corvo, trazendo mais um gameplay comentado. E, mano, o vídeo de hoje é episódio 1 de RTG, Road to Gold. Aqui, nesse jogo é um pouquinho diferente. Eu já peguei o Gold na M40 e eu já peguei os Red Shots da R700. O episódio de hoje é sobre a R700. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que no BO3. Dessa vez vai ser... cada episódio vai ser algumas partidas. Aqui, como é que funciona? Você começa com essas duas camuflagens. Elas são as iniciais. Essas outras três, ó, elas são de Red Shots, tá vendo? 25 Red Shots, 75 Red Shots, 150 Red Shots. Essa é a primeira challenge. Depois dos Red Shots, vem kills sem attachments. As Snipes, nesse jogo, elas já não têm attachment. Você não usa nada com ela. O único attachment que tem é a mira, tá vendo? Então, esses kills são jogando com ela normal. Aí você tem que fazer 150 kills. Depois dessas 150 kills, vem as kills com a Kog. Que é aquela mira. Daí você tem que pegar mais 150 kills com essa mira aqui. E aí você libera a Gold. Outra coisa. Aqui, eles adicionaram uma outra camuflagem. Depois da Gold, tem essa daqui que é legal. Eu não sei como é que é ainda. Eu não achei nenhuma imagem dela. Mas, vamos tentar pegar ela aqui pra classe das Snipers. E eu vou começar com a classe das Snipers. Não sei se eu vou fazer classe de armas. Mas, qualquer coisa, vocês vão me falando aí o que vocês querem. Daí eu já vou gravando e postando pra vocês, beleza? Então, é isso aí. Vamos lá. Aí, vamos começar essa bagaça aqui. Nossa, mano. Eu odeio esse mapa, velho. Eu jogo muito mal aqui. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Então, eu já peguei os headshots. Agora, falta só as kills normais. Daí, é mais de boa de pegar, saca? Eita, mano. Vamos lá, hein. Vamos ver o que... Opa! 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 Vai vir uns champs ali. Já morreu. Mano, eu gostei muito dessa Snipers, velho. Eu tô viciado nela. Ela é muito boa, mas é muito mesmo. Uuuuh! Temos um colega camperando ali. Vamos lá dar umas snipadas nele. Esse segundo aqui, eu não tive reação. Eu pensei que eu tinha morrido no primeiro. Opa! Ah, não, mano. Olha o que esses caras fazem comigo, velho. Pelo amor de Deus. O cara quer x1. Eu já tô de sniper. O cara vem estanar ainda, mano. Olha o outro camperando no canto. Ai, ai, ai. Manda aquele wave maroto. Quê? Mano, o cara deu pra lá atrás de mim, velho. Que que é isso? Nunca vi um negócio desse. Vamos lá, hein. Eu preciso fazer uma boa gameplay aqui. Eu tenho que tentar pegar o máximo de kills possível. Porque são 150 kills, né? Então, vamos lá, vamos lá. Opa! Opa! Erramos. Mais um champs camperando no canto. De granadeira? É isso mesmo, produção? Mano, o cara tá campeando de granadeira, velho. Eu nunca vi um negócio desse na vida, velho. Aí, ó. Vamos lançar aquela claimer aqui. Se o nego tentar subir, vai estourar. Então, eu tô com a desert. Eu acabei de pegar ela. Nem joguei com ela ainda. Vamos tentar matar alguém aqui. Ver o que que faz, né? Como que ela é? Mano, eu acho que o spawn dos caras tá aqui. Eu tô com muito medo. E é, e eu devia estar mesmo. Vacilei muito, mano. O cara tava totalmente despreparado ali. Ai, ai. Vamos ver o que que eu consigo aqui. Eu já sei que tem um cara ali, ó. Lá naquela janelinha. Ouvi uns tiros de sniper. Mano, parece que os caras... Ah, pelo amor de Deus. Camperando fudido enquanto eu corro pelo mapa. Mano, parece que os caras tão... Camperando pra cara. Não, eu me recuso. Ah, tá. Entendi. Não tô achando ninguém. Segura esse headshot. Só de boas que eu não preciso mais. Ó. Ó a desert. Nossa, mano. Que delícia. Nossa, que delícia de arma, véi. Nossa, mano. O quê? Opa, opa. O quê? Ah, para, né, mano? Não! Nossa, mano. Se eu tivesse sido rápido o suficiente, não era pra matar ali. Que vacilo, véi. Tacar logo a granada. Aleluia. Tem um trouxa ali. Será que tem mais aqui? O quê? Isso. Pra cá não tem ninguém. Pra lá eu não sei. Opa. O cara que passou aqui era inimigo. Mano, tem um cara ali, ó. Olha lá, que camper. Caralho. Só nas camperagens marotas ali, véi. Pegamos o airstrike. Ah! Costinha. Vamos soltar o airstrike ali, ó. Ali o bagulho fica doido. Agora a gente vem por esse canto aqui com muito cuidado, porque sempre tem uns caras pra cá. Ah, só um, mano? Porra. 17 barra 12 aqui. Tá sussa. Aquele cara levou um hitmark. Não sei como. Matei ele cego. Caraca, mano. Você é louco. Vamos ver se tem gente pra cá. Mano, eu uso a stun pra saber onde que os caras estão, véi. Porque pra stunar a mesa não presta, não. Mas eu queria ter mais um aqui, porque o trem tá feio, véi. Opa, a costinha aqui tem gente. Mano. Uai. Não entendi essa, não. Os caras se mataram ao mesmo tempo? Ai, ai, ai. Viu? Costinha. Hum. Temos alguém em cima da casa. Não gosto de gente camperando assim, hein. Vem, champs. Nossa, até fiquei sem saber o que fazer ali com o cara. Opa. Levei. Nossa, mano. Vamos lá, time. Tão 19 barra 15 aqui. Perdendo. Não quero perder. Mano, eu não tenho ideia de onde os caras estão. Não tenho nenhuma ideia. Zero. Achei. Descobri. Ai, 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 ai. Viu, véi? O foda desse jogo que são os campers, mano. É o tempo inteiro os caras camperando. Toda partida, véi. Nossa. Opa. Olha o trouxa aqui. Olha o trouxa aqui. Vou te matar. Não vou. Ah. Mono, eu vou perder, véi. Mano, não acredito que eu vou perder esse trem. Tem um cara aqui. Eu quero matar ele de deagle, véi. Só de Zoas, ó. Toma. Mano, isso aqui é deagle na cara. Desert Eagle é vida, véi. Acabou. Vou mais uma. Aê, mano. Caímos na crash aqui. Aqui, ó. Já tô ligado que o spawn dos caras vai vir de lá. Vamos mandar aquela granada. Opa. Opa. É, não deu muito certo ali. Erramos os tiros tudo. Aqui, ó. Nossa, mano. Costinha, véi. Ah, não acredito nisso. Então, eu tava precisando de um... De um Evi aqui. Tão roubando minha skill tudo. Nossa. Não esperava por essa. Nego camperando de SMG. Que delícia. Adoro. Uma bela camperada de SMG. Dá as cara aí. Porra, mano. Que isso, cara. Zero barra três só pros camper. Mano, o que que é isso? Vou ter que começar a jogar sério aqui nessa bagaça. Ó, os caras tudo morrendo pra Claymore ali, mano. Começar a soltar minhas Claymore. Opa. Ó, Jiggle. Ó, Jiggle. Jiggle. Mandar uma Claymore aqui nos corpos. Cadê o champ? Tava aqui, ó. Mano, olha lá e lá, ó. Ah, larga de camperar, mano. Agora virou o spawn, ó. Então, errando três tiros aqui. Ô, meu Deus do céu. Deixa eu concentrar mais aqui que aí começa a render. Aqui, ó. Ó. Aqui tem que ficar esperto. Tá vendo? Por quê? E já virou o spawn, ó. Quando os caras avançam demais é isso que acontece. Ah, mano. Os negros querem camperar ali em cima, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, mano. Tô apanhando pra caralho aqui. Vamos ver aqui. Opa. Vem, 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 vem. Aqui faz assim, ó. Esconde aqui na janelinha, ó. Só que o cara não pode te ver passando. Igual aconteceu. Mano, eu vou ter que subir lá e matar aquele cara, velho. Acho que ele tá lá até agora. Não sei. Eu tô com medo. Tá sem condição aquele cara lá, ó. Um jugzinho. Nossa, tinha tempo que eu não batia de frente com o jug. Estranho isso, né? Vou pegar a minha diga aqui, que não vai dar certo subir do nada. Vamos ver se tem um trouxa aqui em cima. Nossa! Pelo amor de Deus, mano. Que cara ridículo. Nossa, que cara ridículo. Mano, eu preciso matar aquele cara, velho. Tinha uma outra escadinha pra subir lá no outro COD. No antigo. Esse aqui, eu não sei se tem. Vamos lá dar uma conferida. É essa escadinha aqui, ó. Agora, como que eu vou subir nela? Ah, já sei. Calma aí, deixa eu só... Matar esses caras aqui no spawn primeiro. A gente faz assim, ó. Sobe aqui, daí pula. Tá vendo? Nossa, mano. Se aquele cara tiver aqui, eu vou ficar... Nossa, mano. Eu realmente espero que ele não volte. Porque foi muito ridículo isso. Errando uns hard aqui. E lá, e aí. Cadê aquele cara? Aqui, ó. Já era. É, champs. Queria camperar aqui. Então agora eu vou camperar também, ó. Não é disso que você gosta? Nossa, velho. Eu fico com uma coceira de ficar assim. Eu não consigo ficar parado. Não dá pra ver os caras daqui, mano. Vou mandar aquele wave. Se virar o spawn aqui, aí fica massa, ó. Aí fica massa. Aí rola. Mas até agora não tá virando, não. Isso. Avança, avança pra ir, time. Avança pra lá que aí rola. Olha lá, os trouxas. Ihu! Vem, seus lixos. Quer brincar de camper? Sei brincar também. Vamos soltar o airstrike ali, ó. Bem aqui. Ihu! Toma! Ah, virou spawn de novo. Ó, ficar de cá porque ali de baixo ninguém me mata. Vou voltar pra cá. Campeirando, de boas. De boa na lagoa. Manda o helicóptero. Cansei. Vamos vazar daqui. Mano, vou tentar dar um trick. Será que vai? Nossa, caralho! O mestre dos tricks, mano. Ai, caralho, viu, véi? Nossa, que fiasco, mano. Ó, tem um cara aqui. Então, eu não sei porquê, mas eu simplesmente não acho que vai. Apertei o botão de atirar. Falhou. Falhou muito fudido. Vou avançar. Vou ruxar. Ah! Não deu certo o rux. Mano, só 13 kills, véi. Putz, eu tô jogando muito mal. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Mas, eu jogando normalmente, felizinho. Ah, que legal. Aí eu mato 30 caras. Não, tô jogando bem. Vou gravar. Aí eu mato 12. Nossa, mano. Chega a dar uma dor no coração. Aí, não tem condição um negócio desse, véi. Vou ter que ir mais uma. Vamos lá, mano. Agora vai. Agora vai. Agora eu cansei dessa... Tá, não vou falar nada, não. Porque cada vez que eu falo, piora, mano. Vamos só jogar aqui de boas. Concentração total. Concentração máxima possível. Vamos invocar o Sprat aqui. Ó, Sprat. Me dê sua energia. Mano, o AV online aqui, costinha. Nossa! Que vesgo, mano. Que vesgo, mano. Caramba. Devia ter ficado quieto ali, ó. Que dava mais certo. Putz, o time inteiro. Não, não, não. Viu? É disso que eu tô falando, mano. Por favor. Não usem Jug. Não usem Jug. Caralho! Triple. Puta que pariu. Triple com a granada. Mano. Que isso, cara? Que que foi isso, véi? Já levamos um outro ali. Tals. Vamos descer aqui. Vou pegar de Deagle agora, ó. De Deagle. Aê, Deagle. Pegamos o helicóptero aqui. Nossa, mano. Os caras pararam e eu errando tiro. Vamos chamar o nosso helicóptero aqui, mano. Essa partida tá... Não, não vou falar nada, não. Não vou falar nada, não. Pô, o cara mandou antes de mim, véi. Que vacilo. Vamos vir por aqui, ó. Já bota o pé que vai ter gente ali. Não consigo ver ninguém. Vamos avançar mais um pouco. Aqui pela esquerda. Embaixo. Cadê? Cadê? Quem que matou ali? Mano, tô perdido, véi. Cadê os Wave? Ah, aqui vai ter, ó. Aqui vai ter. Ixi, mas tá perigoso aqui. Os caras tão de Wave e eu tô sem nada. Dançou o cara. Vamos ver aqui. Opa, lá embaixo, ó. Lá embaixo. E de cá? Nossa, querido. Desculpa. Atrapalhei seu camper aí, né? Vamos fazer o seguinte com esse cara, ó. Ixi, não deu certo. Vou cozinhar uma granada e jogar no pé dele, mano. Quer ver? Soltar meu helicóptero aqui primeiro. Você sai daí. Você larga de camper. Então, acho que ele morreu. Porque ele tava aparecendo no radar. Se ele tivesse de gosto, não ia dar pra ver ele. Mano, uma coisa que eu tô achando muito estranha. Não tá dando pra dar colátero. Eu não sei se eles vão resolver isso. Eu não sei por que que isso tá acontecendo. Mas a maioria dos coláteros que eu cheguei perto de pegar, eu mato só um cara. Então, não tenho ideia do que pode ser isso. Vamos dar um tiro nesse barril aqui. Opa! Nossa! Não! Me explica! Me explica esse tiro que não pegou. Como assim, cara? Tentar aquele trick aqui, né? Vai que eu dou uma cagada. Mano, vou ficar hardando aqui, ó. Vai que aparecem uns trouxas. Tacar aquela granadinha. Ô, já apareceu, véi. Olha lá, ó. Vem, vem. Pode vir. Então, eu preciso de um EV, gente. Vocês não tão afim de contribuir, não? Ô, time. Ô, time. Ó o cara aqui, mano. Você é doido? Nossa, fodeu. Ah! Time, time. Os caras não tão pegando um EV, véi. Dá umas caras aí. Isso, valeu. Ali não tem ninguém. Aqui em cima vai ter, ó. Fui estanado. Vamos ver se mata alguém. Não, matou ninguém, não. Opa! Vai ter? Aqui tem. Ah! Quase. 16 barra 10, mano. Já joguei melhor, hein. Cadê, curvo? Suas habilidades ninja. Cadê as habilidades? Ah! Sai daqui! Nossa, mano. Tô muito ruim. Pelo amor de Deus. Time não pega um EV aqui. Tá complicado, mano. Sofrendo. Nossa, que... Ah! Então, né? Oh, archive. Dá um pause aí no videogame. Que é na moral, mano. Você tá cagando no jogo aqui, véi. Tem uns caras que, pelo amor de Deus, mano. Olha isso. Só acha nego nos cantos. Você tem que andar assim, ó. Oh! Olha o cara aqui no chão. É de jeito, mano. Pelo amor de Deus. Não vejo um cara andando. Igual uma pessoa normal. Ai, podia muito acertar um trick desse. Isso, time! O EV. Assim que se faz. Nossa, tem um cara atrás de mim. Puts, vou correr muito rápido. Quem sabe ele não me alcança. Nossa, ele vai vir por aqui, ó. Ou não. Que isso? Pegamos um EV aqui. 20 kills. Pá de boas. Queria ter chegado nas 30. Não foi dessa vez. Vamos ver se pelo menos mais um pouquinho eu consigo pegar. Ah, então. Aqui, ó. Aqui vai ter uma galera. Que a gente faz assim, ó. Opa! Corre! Tem que dar um jump shot quando é assim. Isso, obrigado. Mano. Até essa kill foi roubada. Que isso, cara. 21 barra 13. Não foi tão ruim. Mas, vamos tentar fazer melhor no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. Mano, compartilha com os amigos. E é nóis. Valeu. Falou. Fui!